E assim, eu queria pegar esse gancho, porque você misturou a questão da inteligência artificial com algo que é uma profissão que está aí há muitos e muitos anos, é uma profissão que eu não sei em outros países exatamente como funciona, mas assim, cara, por exemplo, você vai para os Estados Unidos para áreas mais concentradas, mais densas, essa coisa de ter um porteiro no prédio é muito menos comum do que aqui no Brasil, na Europa. Inclusive, porque nós temos legislações que falam sobre as questões de segurança, vou dar um exemplo muito aplicado à nossa cidade. Poucas pessoas sabem, até mesmo quem trabalha no Porto de Santos não consegue fazer esse jump, essa ligação, o Porto de Santos trabalha com uma gigante portaria remota. O Porto de Santos é um acesso administrado à distância no Gate 23, na rua Rodrigues Alves, e todos os gates do Porto de Santos, o Porto de Santos tem 29 gates ativos, onde entram pessoas, carros, caminhões, os trabalhadores do Porto, e tudo isso é administrado à distância num centro de monitoramento próprio. Por que o Porto de Santos passou por essa inovação, adotou esse modelo? A partir de 2001, com os eventos de 11 de setembro, com o atentado dos Estados Unidos, os portos e aeroportos internacionais passaram a ser regidos por um conjunto de normas chamado ISPS Code. E o ISPS Code determina padrões de segurança eletrônica para serem adotados, para que portos e aeroportos possam ser considerados ambientes seguros para determinadas embarcações ou aeronaves. Então, o Porto de Santos, a partir de 2001, foi obrigado a se adequar e tirar do fator humano, da guarda portuária, a função única e exclusiva de abertura e franqueamento dos acessos do porto. Isso passou a ser feito um projeto de implantação na área de segurança eletrônica e controle de acesso, que se iniciou no Porto de Santos por volta de 2003, 2004, e ele se estende até hoje, seguindo as normas do ISPS Code. Então, o Porto de Santos funciona sobre normas específicas e muito rígidas de segurança e funciona como um gigante condomínio, na verdade, como 30 condomínios administrados à distância. Cara, não sei se você já tinha pensado nisso, mas eu jamais, né? Isso é uma informação muito interessante, até mesmo os trabalhadores do Porto que utilizam essas entradas todo dia, os trabalhadores portuários, eles estão acostumados com os torniquetes de entrada, nós temos alguns instrumentos de acesso que eles fazem leitura de palma de mão, tudo isso é um modelo de projeto que é utilizado no sistema de portaria remota. Então, as normas do ISPS Code, as normas de segurança eletrônica, que determinam que tipo de equipamento utilizar, que tipo de câmera, que tipo de fecho magnético, os protocolos de segurança, tudo isso foi transmutado para o mundo dos condomínios e esse patrão de segurança que a gente adota no maior porto da América Latina é adotado também no mundo condominial. E assim, né, e é curioso porque tem gente, e eu acho que aqui em Santos a gente ainda tem essa coisa, eu não sei, muito conservadora em relação à tecnologia, né, que, amado ou amada, se o Porto de Santos, né, que tem coisas muito mais valiosas ali do que na sua casa, né, usam esse sistema, por que você não quer botar isso no seu prédio ou na sua casa ou no seu escritório, querido? De fato, o Porto, por questões de segurança até internacional, ele é um excelente exemplo do que a portaria remota pode proporcionar nas questões de segurança. Ai, gente, é muito bom gravar podcast, você aprende com cada coisa, é muito sensacional. Obrigada, Cris, pela aula. E participar, ouvir o seu podcast é muito enriquecedor, eu espero que o assunto seja, como é para mim, de grande apreço, eu realmente sou apaixonado pelo tema, que eu consiga transmitir isso para os nossos espectadores. Dá para ver, ele está dando uma aula aqui, gente, está dando uma aula. Agora... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.